Vamos fazer hoje um empratamento perfeito que vai ficar lindo aí na sua ceia de Natal Vamos precisar de pitaia, vamos cortar em fatias finas, dessa forma demonstrada no vídeo E depois cortar assim ó, em meia lua e depois ao meio como vocês estão vendo, dessa forma O objetivo aqui gente é a gente fazer uma linda flor Agora vamos usar laranjas, primeiro você vai cortar a laranja ao meio e depois em meia lua Como vocês estão vendo aqui novamente, eu usei duas laranjas ao todo, tá? Aí é só ir posicionando as laranjas aqui desse jeitinho como vocês veem E depois vamos utilizar o kiwi, cortamos na diagonal e depois meia lua novamente E aí é só colocar aí montando assim no prato gente E pra ficar ainda mais colorido vamos utilizar aqui duas camadas de kiwi Agora é a parte um pouquinho mais difícil gente Eu cortei o tampinho ali, depois eu cortei mais ou menos um dedo de espessura Tirei esse pedaço aqui de dentro, encaixei ali o tampinho como vocês viram E fui fazendo meia lua, a gente vai fazer aqui uma rosa E aí vai empilhando aqui dessa forma como vocês estão vendo ó E delicadamente vocês vão assim pressionando pra fazer uma rosinha E é só colocar dentro do tampo que nós tiramos E é só colocar ali no centro gente Fica muito lindo, tenho certeza que esse prato vai fazer sucesso aí na sua mesa de natal E pra finalizar eu fiz as folhas Peguei uma fatia bem fininha de pepino E fui cortando assim meia lua bem pequenininho e coloquei Espero que vocês tenham gostado, já salva pra testar e segue a gente pra mais E até a próxima E até a próxima